Eita cabrão, quinze chamadas na atendida. É o que Mary Jane? Não falei que eu ia trabalhar hoje? Eu deixei meu celular aqui, eu vou carregar o celular aonde? Não tem bolso porra? Que voz de moleque você está ouvindo ali? Você está maluca? Eu estou aqui sozinho, não tem ninguém não. Que puta rapaz! Oxi, oxi, oxi. Que paredão que eu estava, eu estava trabalhando, eu já aprendi três caras hoje já. Porra Mary Jane, não aperte minha mente não. Porra! Tá velho, estou indo para casa já. Porra! Porra!